Uma das maiores batalhas dentro de uma arena de rodeios está chegando. Os trovões azuis do circuito Rancho Primavera, com grandes calbóis do rodeio brasileiro, vão enfrentar uma disputa duríssima contra uma das maiores boiadas do Brasil. A cia de rodeio Califórnia, uma das mais tradicionais de todos os tempos. Melhor boiada de Barretos 2020, tetracampeã do CRP, com verdadeiras máquinas de pulo. Grandes atletas com muita força, agilidade, brutalidade. Quem vence essa batalha? Calbóis do CRP ou touros da cia Califórnia? Colocado para a parada, 10 tomas ele! Todo montou fácil, montou solto no todo. Foi campeão do Rodeio na Lagoa Limpa e Itajobi. Foi campeão da etapa de Arandu. Olha que grande conjunto, o Adriano diz perfeitamente. Que conjunto completo. Um excelente toro, mas um cowboy muito competente com estilo que faz uma amostra na pista de Darumão Boa Leonardo. Vem ele, vem ele, Nathanael. Divórcio, divórcio da Califórnia! Ele pensou, abriu a bandeira, 10 tomas, rodando na contramão. Júliação engoliu pra dentro da roda. Vai tudo, tudo, tudo embora na disputa final. Nathanael Henrique Biribili, notou o divórcio. Infelizmente, infelizmente, não deu. Não deu e eu queria mostrar algumas coisas. Primeiro, estouro um dos mais constantes do Brasil. Então, doutor Otacílio, para seis abril. A bandeira vai buscar, velho da esquerda, da direita, agora chamou. Todo troca, atrasado, joga o braço, o queixo parado. Ele vai partir, ele vai resolver, ele vai resolver. Valdinho dos Santos. A partir! O Wigginson Henrique, na primeira montaria, no braço, ele teve direito a um turno de reserva. Olha, Valdinho, queria até tirar o chapéu para o Wigginson. Eles estão hospedados lá no hotel e acho que uma virose geral pegou a galera, entendeu? Nove competidores do Kuchan foram para o hospital. O Wigginson também estava de manhã. Ele falou, cara, não vai dar para mim que eu acho que eu não estou legal também, entendeu? Mas, falou, eu não vou dar barba para o corpo, não, vou montar. Montou, está aí, conseguiu os oito segundos no longo do turno nocaute. Está no clock, boiadeiro está no clock, a disputa final tem que ir para cima. Tem que buscar o título de campeão, vai para cima. Rafael Zanella! Junte a ação, junte a ação, junte a ação. Circuito, arranjo, primavera. Rafael Zanella de Aquino, no indiano do Chiquinho da Califórnia, infelizmente não deu. Esse touro é uma encrenca, touro indiano, touro da Companhia Califórnia do Chiquinho da cidade de Itacuaritinga. Olha, olhado, a velocidade com que esse touro sai de dentro do brete. Touro ergue a frente e roda, jogando o Rafael Zanella para fora da roda. E ali, infelizmente, o Rafael Moura copia o tempo para mim do cowboy do 3.24. O Rafael Zanella não consegue os oito segundos. Esse árbitro vai para vocês. Alô, meu amigo Chiquinho de Maracaí, abenbolado da Califórnia. Vai, menino! Para cima dele, entrou o agredino, entrou o mandando a roseta. Aí é show, aí é espetacular, menino! Tapas do circuito, desde quando foi revelado pelo CRP no ano de 2013, lá em Quintana. Foi campeão da Ficaram e já foi. Samuel ganhou quase todos os rodeios. Foi campeão da Ibirarema, de Tarumã, de Abateá. Campeão de Jaguariuna e fazendo uma má... Aqui na dobrinha, Chiquinho, não se abriu. E na esquerda! É esse atrasado o peso da garupa. É esse! Lilo, campeão de Barretos, campeão do campeonato da equipe Roseta, campeão do Rio Verde. Mas hoje, o Lilo enfrentou esse que é hoje, na minha opinião, talvez o touro mais difícil do rodeio brasileiro. Touro magnata, touro da Companhia Califórnia do Chiquinho. Volta de novo pra mim, ó. A força que esse touro sai alto do chão. Gira forte 2.69, joga o Lilo pra baixo, cabeça baixa, arranca alta. Tchau, tchau, tchau.